Alguma novidade? Guree... Então encontrem ela de novo. Guree... C-Guree... Como? Mas eu dei pra vocês um orçamento bem grande. Guree... 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 O quê? Vocês prometeram que não iam desperdiçar o meu dinheiro! Guree... Ah, isso aqui é bem raro. Obrigado. Guree... 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 Certo. Um, dois, três... Ah, não vai ser o suficiente. Ahá! Eu vou ter que usar a Kuromi. Guree... A Romina é bastante apegada à Kuromi. Guree... 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 Guree Você não estava ouvindo? Só precisávamos da Kuromi para atrair você, Romina. Putsu...